O tamanho da prenda. E aí eu convoco a arquibancada. Todos têm a sua torcida, todos têm a sua região, mas para essa moçada, eu gostaria encarecidamente de pedir aos senhores dar o término de cada prova, que a gente pudesse aplaudir, porque o aplauso é um incentivo para ela. Aí vai a Julinha, aí vai a Julinha. Olha o tamanho da prenda, olha o tamanho da prenda e olha a bravura dela. Ela sabe, Alida, ela conhece. Isso tem apenas quatro anos de idade, mas de experiência eu posso dizer a vocês que está beirando os dez anos. Aí vai ela, na segunda baliza de ponta, levando o seu cavalo tostado, cutucando por baixo. Vamos, Júlia! Aí vem a Júlia. Ela vem do porteiro da Restinga, vem da cidade de Porto Alegre, vai no contorno da baliza. Olha o cavalo dela. Olha o cavalo que cavalo tomado. Aí vem ela agora vindo para a quarta baliza de ponta. Já tapeu o chapéu porque quer sentir o vento na cara. Aí vai ela, aí vai a Julinha, vai fazendo a quarta baliza de ponta. Agora vamos lá, Júlia. Vamos lá, prendinha. É você que leva, é você que leva uma região inteira, na sua torcida, no seu embalo. Olha que prova linda. Olha que prova linda. Aí vai a prendinha, Júlia. Já levantou a galera e já levantou a massa. Pode começar a aplaudir. Pode começar a aplaudir. Pode começar a aplaudir. Aí vem a Júlia! Porteira da Restinga é a prenda que levou a prova limpa. Parabéns à Júlia. Tempo da Júlia. Antes de autorizar, está certo, Aninho? Antes de autorizar, nós vamos passar o tempo da Júlia. Um minuto zero quatro. Tempo desta prenda. Nós vamos levando aí. Vem ela aí. Vem a Ana Luíza. CTG. Senuel do Parco. Aí vai ela agora. Vai para a primeira baliza de ponta. Olha o trabalho da prenda. Aí vai cutucando, vai levando. Vai levando agora. Está ali a prendinha. Vai para a segunda baliza de ponta. Olha só, minha gente. Isso aí. Olha a destreza do cavalo. Olha o domínio da prenda. Olha o domínio desta prenda. Esta Amazonas que está em cima do cavalo. Ela vai para a terceira baliza de ponta. Olha como vai. Olha como vai. E vai bonito a prova da prenda. Vai lindo demais. Aí, Uruguaiana. Fizeram longos caminhos aí para chegar a rolante e destilar e mostrar a destreza do cavalo. Aí vai ela agora para a costura. Vai para a costura, para a baliza agora. Fazendo a tradicional margarida. Leva para lá e leva para cá. Vamos lá, Aninha. Vamos lá, Aninha. Está bonita a tua prova. Isso. Vamos levando. Vai cutucando. Leva o cavalinho. Vamos chegando para cá. Vai levando para lá. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Pode bater palma rolante. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Aí, Ana Menoni. Quarta região tradicionalista. Tempo acrescido de uma penalidade. é 55,97. Parabéns. Bom tempo da menina. Aí vem ela agora. Nona região tradicionalista. Gabriela Marques Brenner. CTG em Júlio de Castilho. Vai se preparando. Os juízes estão aqui. Vamos zerar o cronômetro. Vamos deixar zerado. Assim que seu Nicanor autorizar. Nós vamos aí dar início à prova de rédea da menina que vem aí de Júlio de Castilho. Vamos nessa. Autorizada a prova. Autorizada a prova. Ela vem para a primeira baliza de ponta. Levando o cavalo tortilho negro. Alçado na espora. Vamos nessa prendinha. Vamos nessa. Olha aí. Olha que linda a prova. Olha que linda a prova. Vai ter velocidade. Vai ter velocidade, Cunha. Olha como vai. Olha como vem. Abriu um pouquinho a baliza, mas ela recupera na carreira. Aí vai levando a prendinha. Vamos nessa, garota. Aí vai para a terceira baliza de ponta. Vamos direto e reto ali. Aí vai ela. Ela vem lá e cala e cala. Vamos lá, garotinha. Já vamos de novo. Olha aí. O cavalo tortilho caminha de uma baliza a outra. Ele caminha de uma baliza a outra. Aí vai trabalhando a prendinha. Olha a habilidade da menina. Olha a habilidade. Começou desde cedo, Cunha. Isso bota muito homem no bolso com habilidade em cima do lombo do cavalo. Está aí a garotinha. Essa prendinha que leva é a Gabriela Marques Brenner. Essa menina que vai conduzindo o cavalo tortilho negro. Aí vai ela levando. Vem voltando agora. Mostrando que o animal é bem domado. Costeado ao freio. Aí vai ele. Terminando a prova. Pode aplaudir, rolante. Pode aplaudir. Nona região tradicionalista está concluindo a prova. Está concluindo a prova. Tem que cruzar o meio. Vamos lá, Gabi. Aí a Gabriela. Alçou o freio. Automaticamente já está avastrando seu animal. Prova concluída. Tempo da prenda. A Gabriela Marques Brenner foi um minuto 03 com 71. A partir de agora, chamamos ela. Gabriela Leotti Calino. Ela é neta de um grande amigo. E hoje, me permita os demais, mas eu gostaria de ir nessa prova de rédea. Homenagear um grande amigo meu, Cunha. Esse jinete aí, Leonardo Leotti, hoje completando 32 anos, um grande redeador, um grande campeão da prova de rédea do estado, hoje está completando 32 anos. E trazendo a sobrinha para seguir o seu legado. Para seguir o seu legado e para conduzir aí o cavalo colorado. Cavalo colorado que muitas vezes, Leonardo Leotti, se consagrou as balizas. Hoje é um grande jinete do nosso estado. E trazendo a prendinha, representando a décima segunda. Aí vai a Gabriela. Aí que vai a Gabriela Leotti. Vamos embora, vai conduzindo. Vamos embora, prendinha. Está bonita a prova. Está andando o cavalo colorado. Está mostrando que tem domo e que sabe alçar o do freio. Aí vai trabalhando ela. Agora vem na costura da carona. Vai levando pra lá e pra cá. E já vai se embora. Essa é pro tio Leonardo. Essa prova é pra tio Leonardo. Ela me dizia. Ela me dizia. Eu quero homenagear o meu tio. Aí vai ela. Vai botando aí. Conduz aí, conduz aí o cavalo colorado. Vamos direto e reto. O Leotti está na arquibancada. Está relembrando os tempos, seu Leotti. Aí vai ela. Aí vai ela. Olha os netos descendo o legado. Pode aplaudir. Tempo dela. 5-5. 5-5. Prova limpa, hein? Olha aí. 5-5. Prova limpa. Até agora a Cunha que vem ponteando. Aí. Maravilha. Maravilha, Gustavo. Agora nós vamos pra apresentação da 18ª Região Tradicionalista. Aqui, dada a largada. Vamos aqui em busca da primeira baliza. E a torcida já está vindo junto. Aí a 18ª Região, Emanuele. E trabalhamos em busca. Aí ela que representa o CTG Tarumã. Aí a São Gabriel. A segunda baliza nós contornamos. Vamos em busca do giro da terceira baliza. E já vamos buscando a quarta baliza de canto do lado de cá. Olha aí. Vem trazendo. É, vem trazendo pra contorno de mais uma baliza. E nós já vamos aí pra abertura. Aí das baliza de centro da carona. Ali vai embora. É a prendinha montando. É montando ali pra lá. É, puxamos pra esquerda. Agora pra direita. E nós vamos aqui pra vir e fechar a carona. Ali no centro de raia. Pra conhecermos o tempo da prenda que vem aí de São Gabriel e Emanuele Silveira. Olha aí, ó. A torcida aplaudindo. E nós vamos finalizando. Passou, esbarrou. E nós vamos informar aí o tempo da prendinha da 18ª região. E o tempo 51.70 com uma falta. É o tempo da prendinha da 18ª região tradicionalista. Aí vem. Aí vem a 19ª região tradicionalista. Aí dada a largada. E nós vamos embora. Olha o tamanho da prendinha. Aqui com certeza vem mais uma prova linda. Aí pra apreciação dos senhores que estão juntamente conosco acompanhando a 29ª Festa Campeira. Vamos em busca da 2ª baliza. Lá em cima distanciamos um pouco da 2ª baliza. Retornamos pra perto. E vamos fechar aí a 3ª baliza de canto. Na prova de rédea na modalidade rédea menina. Até 11 anos de idade. E ali nós contornamos agora a 3ª baliza. E já vamos buscar a 4ª baliza de canto. Aonde a gente vai vendo o conjunto ali da prendinha. Juntamente com a doma do seu animal. Com a indumentária completa. A bela montaria da prendinha. E nós vamos já pras balizas de centro. Pra que nós também conheçamos aí mais um tempo. Dessa representante da 19ª região tradicionalista. Ela que vem aí do centirela da querência. É Erechim sendo representado nesse instante. Aí vem a prendinha. Aí vem a prendinha agora pra lá e pra cá. Aonde nós vamos finalizando. Ali mais uma vez vamos para as baliza. De chegada. Passamos. Esbarramos. E já estaremos informando o tempo de mais uma prova de rédea. Aí pro aplauso dos senhores que estão aí abrilhantando a 29ª Festa Campeira. E o tempo da Emanuele da 19ª região. 1.04.67. É o tempo aí da prendinha Emanuele da 19ª região. Vamos para a 21ª região tradicionalista. Vamos para a largada. Vamos para a largada. Atenta a comissão de solta. Dada a largada. Vai embora a prendinha. Aí vem CTG. É Raul Silveira. É Canguçu. Agora vamos em busca aqui da primeira. Vamos trabalhando a primeira baliza. E já vamos buscando lá em cima. Estamos trabalhando aqui com todas as meninas. Estamos até 11 anos. E ali já vamos em busca de mais uma baliza. Aonde nós dentro de mais alguns instantes. Já vamos dando continuidade aí na prova de rédea. Também da rédea guria. Já vai preparando aí também. É lá vamos para a baliza. É a terceira. É a terceira baliza que nós contornamos. E já vamos agora em busca aqui da 4ª baliza. Aonde estamos aí com a representante da 21ª região tradicionalista. Baliza de canto contornada também. É a 4ª baliza. E vamos agora para as balizas de centro. É para a abertura da costura da carona. Que vem a prendinha. Aí vem a representante. É a Ana Júlia. É vai-se embora. Aninha. Aonde nós vamos aqui cronometrando e informando os melhores tempos. Para que a gente consiga conhecer aí. As ganhadores de cada uma dessas modalidades. Aqui vem embora. Aqui vem embora. Já estamos trabalhando a 21ª região. Vem para passar. Vem para a esbarrada final. Vem para nós conhecermos o tempo aí da prenda. Prova concluída. Dessa maneira. Aonde nós já vamos convocando a prendinha da 22ª região. Emely. Aí vem a Emely Garziele Soares. Representante do CTG Sentinela da tradição. Vem aí Itacoara. 1.10.57. 1.10.57. Uma falta. Uma penalidade. Ali para a prenda. Da 21ª região. Vamos para a 22ª região tradicionalista. É aí Emely. É Emely. Aí vem uma bela prova. Eu tenho certeza. É a prendinha que deu uma largada. Aqui nós já vamos contornando. Aqui para a primeira baliza. Vai embora. Aqui vai vir uma prova com tempo excelente. Não tenho dúvida nenhuma senhoras e senhores. Ali a segunda. Ali a segunda baliza. E nós vamos finalizar depois aí na 23ª região. É a modalidade. Aí da Regia Menina vai embora. O cronômetro vai passando o tempo. Vai se formando. E nós já contornamos a terceira baliza. E aqui buscamos o conjunto da cavaleira juntamente. Aí com o seu animal. Para fechamento da 4ª baliza. Aí vem um belo tempo com certeza. Agora vamos para a abertura. Aí da carona para a costura. É. Vai embora da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Agora vai contornando. Ali aprendi. Nós já vamos finalizar a prova. E vamos conhecer o tempo. Aí da prenda. Que vem um belo tempo. Aí com certeza. Uma linda prova para o aplauso dos senhores. Aí da prenda. Que vem representando o Taquara. É a 22ª região tradicionalista. E olha o tempo aí da 22ª região. 51.91. Uma falta. Olha aí. É um tempo realmente excepcional. Nós vamos a 23ª região. Aí vem a Isabela. Indumentária completa. Nós vamos para a largada. Vamos para a rédea. E aqui. Nós vamos aguardar. Então somente. E dar a largada. Aí da 23ª região. Estamos por conta aí de Unicanor. E nós já vamos para a largada. Aqui para a bandeira. É vermelha. Vai embora. Dá a largada. Aí dá a largada. É a última participante aqui da rédea. Menina. Até 11 anos aí. Meu amigo Gustavo. É a primeira baliza. Aí está contornada. Ali vai embora. Ali vai embora. Já buscamos agora. Aí por conta da prendia. Vamos embora. Vamos em busca do fechamento de mais uma baliza. Lá em cima. Ela que vem de Cidreira. Ela que representa aí o CTG. Piazito do litoral. É para nós finalizarmos. Aí com as participantes da rédea. Menina. Até 11 anos. Terceira baliza. Contornada. Vamos em busca da baliza de canto. E aqui a última baliza. Onde o que nós estamos aqui trabalhando. É por conta da prova de rédea. É a 23ª região tradicionalista. Na FECA do estado do Rio Grande do Sul. Vai embora a prendinha. Ali vai embora a prenda. Agora já vamos trabalhando. Ali vai na barbela do Rosílio. Para lá e para cá. Nós vamos ali fazendo a abertura. E já vai preparando a próxima modalidade que vem. Aonde já estaremos informando aí os melhores tempos. E aqui segue aí trabalhando. Aprenda a 23ª para fechamento de prova agora. É a prendia com incentivo. Aí de todos os senhores e todos os participantes. 23ª região tradicionalista. Passou, fastrou, prova concluída. 1.03.72 Prova limpa. Ok. Aí nós vamos informando o resultado final da prova de rédea menina. Terceiro lugar vai para a 12ª região tradicionalista. Gabriela Leotti Calino. Ela que representa a Piazitos do Sul. Aí de Canoas com o tempo de 55.55. O segundo lugar vai para a 22ª região tradicionalista. Vai para o CTG Centinela da Tradição. Cidade de Itacoara. Com o tempo 51.91. A segunda região leva o segundo lugar. E o primeiríssimo lugar vai para São Gabriel. CTG Tarumã. Emanuele Silveira Vargas. Leva aí 51.70. 18ª região tradicionalista. Amém.